A gente fala pra você agora sobre os bandidos que atacaram uma mulher que fazia o pagamento de uma corrida de moto em uma rua no bairro Meirelles. Sim, em área nobre. A dupla roubou o celular da vítima. Mais cedo eu comentei que se vacilar, infelizmente não tem jeito. Só que a verdade é que independente de qualquer coisa, o criminoso sempre vai dar um jeito pra entrar em ação. Você pode ter todo cuidado do mundo. Quando eles chegam pra atacar, não tem bom. Vamos aos detalhes com ele, Marcelo Moreno. Rua Silva Jatai, bairro Meirelles, apesar de ser uma região bastante movimentada, não tem sido poupada da ação dos bandidos. Isso porque mais um assalto foi registrado aqui nesta via. Foi por volta de 7h30 da manhã. Repare só nas imagens que uma mulher, ao desembarcar de uma moto por aplicativo, realiza o pagamento ao condutor. Ela utiliza o celular, onde está ali fazendo a transferência por meio do Pix. E é neste momento em que uma dupla de assaltantes em outra moto se aproxima da vítima. O garupeiro então desce, avança contra a mulher e toma o celular dela. Já o motociclista conseguiu fugir da investida criminosa. Foi tudo muito rápido, repare novamente, é apenas uma oportunidade que os bandidos querem para tomar os bens dos cidadãos. E foi o caso dessa mulher que, segundo informações, é uma empregada doméstica de um dos condomínios aqui da Rua Silva Jatai. Eu conversei com alguns funcionários dos prédios desta região, eles preferiram não gravar entrevista, mas nos relataram o seguinte, que o horário da manhã, cedo da manhã, de 5 até 7 da manhã, 8 da manhã, é o período mais crítico onde os bandidos costumam agir. E foi o caso dessa mulher que, infelizmente, teve o celular tomado nesta ação criminosa. Moradores também aqui da região estão amedrontados, já que também foram vítimas dos bandidos, inclusive nas portas, nas guaritas, nas guaritas dos condomínios, nos portões de garagens. Nem nesses instantes é possível, então, acessar as residências em paz sem que sejam abordados por bandidos, que levam diversos pertences, como cordões, celulares, carteiras e demais objetos de valor. Mas no caso em específico deste assalto que vitimou esta mulher passageira de moto por aplicativo, fica o alerta para o pagamento das corridas feitas através destes serviços. Muitos utilizam o Pix, que é uma ferramenta de transferência instantânea de valores frequentemente utilizada pelos passageiros. No entanto, é neste momento, é nesta oportunidade que os bandidos agem. Enquanto o cliente pega o celular, abre o aplicativo do banco, digita o valor e aguarda pela confirmação da transferência, é o momento que os criminosos aproveitam para se aproximar, ameaçar, intimidar e levar o celular, não somente do cliente, mas também do motociclista, que nesta ocorrência conseguiu escapar enquanto o garupeiro desceu da moto e avançou contra a mulher, levando o celular dela. A intenção da divulgação destas imagens é fazer com que, caso você reconheça a parte das características dos criminosos ou então da motocicleta utilizada no crime, que você possa fazer denúncias anônimas através do Disque Denúncia 181 da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Por ser anônima, você não precisa se identificar no ato da denúncia, mas pode contribuir com o trabalho das forças policiais para, quem sabe, capturar essa dupla que, de acordo com informações, não teria sido a primeira vez que atua nesta região do Meireles, aqui na rua Silva Jatai, caso esse que aconteceu bem próximo do cruzamento da rua Leonardo Mota, uma região bastante residencial, movimentada, mas que os moradores, pedestres, motoristas não têm tido paz devido às constantes ações criminosas registradas aqui no local. Marcelo Moreno, para o Cidade 190. Está aí, você vê como tudo acontece muito rápido, né? As pessoas tendem ali a querer, esboçar uma reação e não conseguem, porque tudo acontece muito rápido. Você espera um transporte por aplicativo, né? Na calçada, na rua, esperando ali a pessoa chegar, quando você desembarca, você vai pagar ali, enfim. É o segundo que você está parado, os vagabundos estão fazendo a ronda pela cidade e, de repente, está aí. É desse jeito que acontece. Tudo muito rápido, você pega de surpresa, a garota ainda percebe ali num segundo, né? Mas ela também percebe que não dá para reagir e acaba entregando o celular para o vagabundo, né? É desse jeito que acontece, espalhado em qualquer lugar dessa cidade, porque de moto hoje, meu amigo, a vagabundagem circula pela cidade inteira de maneira muito rápida, né? Sai para fazer a ronda, o arrastão de celular por todo canto e é isso que acontece. É ou não é?